Então, aqui, como vocês percebem, eu fiz uzinhos pra baixo aqui dentro, tá bom? E fiz uzinhos pequenininhos aqui dentro. Vou fazer mais uma vez o movimento, ó. Eu vou fazer nesse. Eu vim aqui, apenas fiz um uzinho aqui, ó, e fechei essa, deixando essa parte livre, tá bom? Então, aqui, eu vou pegar daqui do meu uzinho, peguei, desci com o uzinho pra baixo e fechei aqui, ó. Ó como fica lindo o nosso botão. Mais uma vez, eu pego aqui, desço, desde o meu pincel, aqui já vou levantando e finalizo. Vamos fechar a próxima. Tchau.